O Eduardo quer apressar o casamento. No fundo, ele quer me afastar do grupo. E você vai permitir? Você sabe que eu tô comprometida com ele. É, eu sei. Mas e eu? O que você pode me oferecer, Nelson? E o que ele te oferece? Uma vida agradável e cômoda. Uma boa casa pra gente formar nosso lar. Liagens, tranquilidade, alegria de ter filhos. Comigo você teria uma vida muito diferente. Nosso lar seria o mundo inteiro. Nós sairíamos de mãos dadas e seguiríamos pelo caminho até o infinito. Acha que dá pra fazer tudo isso sem dinheiro e sem recursos? O importante não é fazer, e sim desejar. Seguir pelo caminho. Sairíamos de mãos dadas. Viajaríamos rápido, rápido. Porque levaríamos na bagagem apenas os nossos sonhos. Dormiríamos sob as estrelas. Eu enfeitaria o seu cabelo com flores bonitas e tomaria-nos banho de chuva. Se fosse possível, seria muito bom. Parabéns. É a melhor decisão que você poderia ter tomado. Pode ficar tranquilo. A Elsa está aqui comigo. Estamos planejando o nosso casamento. Eu vou te avisar quando vai ser. Ah, e não esqueça da nossa viagem do congresso. A gente se fala. Até logo. Era o seu primo João Miguel, meu amor. Que bom que ele me ouviu e decidiu tirar a Malu da casa dele. Vem cá, ele não tinha levado a sério a responsabilidade de dar à moça uma boa educação? Para que ela vivesse uma vida diferente do que ela levava. É que ela estava causando muitos problemas e a cada dia que passava ia ficar pior. Ela voltou para onde ela morava? Não, Elsa. Ele disse que ela foi morar na casa do juiz Velarde. Eu vou pegar uma bebidinha para você. O que houve, Nelson? Por que você está tão sozinho aí, cara? E a Elsa? Ela não conseguiu sair. Mas ela vem, não se preocupe. Lança que hoje não deu para fazer o ensaio do teatro porque ela não apareceu. Por acaso ela está com o noivinho? Sim, sim. Está sim. E ele quer se casar com ela. Espera aí, espera aí. Como assim? Como ela vai se casar? Vai permitir que ela se case com outro, Nelson? Ela tem que decidir isso sozinha. E se ela preferir a mim, que bom. Olha, eu gosto dela. Enquanto for agradável ficar junto dela e me sentir bem, está perfeito. Numa boa, tudo deve ser natural e tranquilo. E sem responsabilidades nem obrigações. Você é sempre muito moderno. Para que complicar a vida, amador? Os animais são felizes porque eles aceitam as coisas como elas são. E eles não conseguem analisar nada. E não se preocupam com as aparências. Nelson, não seja estúpido, Nelson. O que nos faz diferente dos animais é exatamente isso, cara. O desejo, a busca, a paixão por alguma coisa ou alguém. Uma pessoa, não sei. Finalmente cheguei, meu amor. Não fica achando que sentiram a tua falta, não, tá? Para de ser chato. Se você continuar assim, eu não vou te contar a notícia que eu fiquei sabendo. O quê? Qual é? A sua queridinha sem graça da Malu não mora mais com o João Miguel. Ah, não? Não. Agora levaram ela para morar na casa do Juiz Velarde. A CIDADE NO BRASIL E aí, meu amor, para te avisar que já está tudo pronto para irmos ao Congresso de Medicina, eu e o João Miguel. Vamos ficar fora uns dias. Pelo silêncio, eu imagino que você não gostou que eu vá. Mas eu prometo que vou te ligar todos os dias e que vou ficar pensando em você o tempo todo, meu amor. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.